Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sei que não é sempre que eu venha nesse canal, mas hoje eu venho com um objetivo Não tanto bem assim, porque vocês vão ver o que eu vou fazer aqui na conta do Bruno Bom, se você não sabe, eu e o Bruno a gente foi lá no Magazine Luiza fazer um vídeo promocional E ele acabou deixando a conta dele logada no meu PC, porque foi aonde ele acabou fazendo as coisas e tudo mais E eu vou aproveitar essa oportunidade, né, pra dar um desconto aí das trollagens que ele sempre fez comigo Durante toda a nossa carreira de youtuber Eu lembro daquele Lapras que ele saiu gritando no meio do Ibirapuera e que eu passei uma vergonha do caça Enfim E hoje, bom, ele está com 126 mil de ouro, provavelmente está aguardando pra fazer um vídeo Ou alguma opagem de carta muito importante, mas não vai fazer não Sabe por quê? Porque eu não vou deixar Então, gente, eu vou falar com ele enquanto eu faço as coisas aqui Estou ligando Oi, Bruno, tudo bom? Beleza, tranquilo? É, pra que hora você precisa usar os arquivos pra estar renderizando lá e tudo mais? Eu quero as horas Eu preciso o quanto antes, mano? Eu preciso botar amanhã os vídeos Você vai pro... Pronto, você vai mesmo? Eu vou pro drama amanhã, mano Fazer o vídeo antes que ita Aham, entendi Não, fica tranquilo, fica tranquilo Você me manda, você me manda Aham, o... É, como que fala? Os vídeos aqui que você gravou na sua conta Eu tô te mandando aqui via WeTransfer E depois eu vou te mandar a facecam direitinho Só preciso que renderize aqui, entendeu? Ah, não, de boa Me mandando tá tranquilo, não tem problema não Só preciso ver as coisas antes de eu poder gravar e estar lá Aham Você esqueceu uma coisa aqui em casa Não, não, uma coisa um pouco mais importante, entendeu? Vixe, minha câmera, não Não, não Minha câmera tá aqui na casa Não, é... Então É... Que cartas... Você gostaria de ter assim um Spark no nível 4? Spark? Ah, meu... Ah, rapaz Tá ligado Acabei de par Ah, peraí E se eu te disser que você vai agora ter uma cabana de Goblins nível 8 E que agora ela tá indo pro nível 9 E também que você vai ter uma cabana... Uma cabana... Nossa, que torre de bomba linda, Bruno Eu tô upando ela aqui Nossa Não, 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 não Não tô fazendo nada demais, não Mas a sua cabana de Bárbaros tá no nível 9 Não, mano, não Não vai ter essa grana pra poder usar Na minha cabana comum, mano Olha, você tá com 317 de ouro Dá pra fazer bastante coisa Talvez você consiga upar aí uma... Não, eu tenho cento e pouco, mano Você tinha Eu tenho cento e poucos mil Não gasta não, mano, tá louco? Acabou Spark eu nem uso, mano Acabou Não, não, pelo amor de Deus, mano Bruno, ó Fiz um bom proveito, tá bom? A gente contar que o seu Spark tá no nível 4 Ah, eu tô funcionando, mano A sua cabana de Bárbaros tá no nível 9 Mano, eu vou te pegar, mano Eu tô funcionando pro peidão, mano Ah, entrei na sua conta e vê Não, eu tô funcionando Eu vou parar o cara e não ver Eu tô ferrado Eu tô ferrado Ai, cara Essas cabanas, essas cabanas aqui tão muito boas Eu vou parar o parque Vou ver isso daí, mano Por que você tá me zoando? Eu realmente tô te zoando Tô te zoando Eu tô te zoando Mano Porra, mano Eu tô ajudando, tô ajudando grana montaí Eu não coloco nem gema nesse negócio do Instagram Ah, você podia ter botado Pô, todo mundo gosta da Spark Tem um monte de gente no nosso comentário que fala bem da Spark Meus inscritos gostam dela Vai para o seu carro aí Fica tranquilo, pra você não bater, né Bom proveito Tá ferrado, mano E vê Vou ver, tá me zoando, né Tenha uma boa tarde Falou, eu vou parar o carro aqui Falou 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 A vingança sempre plena mata alma e envenena Pessoal Bruno Quando o Bruno vê isso Ele não tá cristalhando ainda Sabe quando acontece uma coisa e a sua ficha não cai? Mano Eu não Mas você vai usar Você não viu aquele Os decks do Nova? Eles usaram muito deck de cabana Garando pra você que você vai conseguir subir muito bem no multiplayer Cabana, mano Cabana, mano Cabana, mano É muito bom, Bruno Bruno Torre de bomba Você nunca pensou em um passo a torre de bomba? Torre de bomba Torre de bomba, mano Nunca Gente, quem sobe é o balão Não Que massa Pelo amor deus Olha Manda salve aqui pro pessoal Manda um abraço Fica tranquilo Ok Pros seus inscritos Ah, não Mas o que ele fez Spark 4, mano? É, eles Eu aposto que eles estavam pedindo pro seu pau faz tempo Eu fiz E ó Eu fiz isso pra eles Ah, pelo amor deus Mano Já tomou Você tava junto com o tempão, mano Com dois meses de um pelo interesse Mas você vai Ó Mas você vai conseguir fazer muitos Agora com o Spark 4 Vai ser muito mais fácil De você conseguir juntar dinheiro, Bruno Não tô Não é de brincadeira Eu tô de trollagem Tá bom, Brunão Manda um salve aqui pra galera no vídeo Falou, tá, falou, falou Valeu, Brunão Falou Pessoal Seja ouvindo que o Bruno tá bem feliz E... Bom Agora é com ele, né Eu vou mandar os arquivos pra ele Que ele faça esse final lindo de vídeo Brunão Muito obrigado aí Sua conta aqui Tudo muito pada Eu fiz um favor pra você E... É nóis, mano Falou E hoje E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...